GRIPE Cura Com Limão GRIPE Cura Com Limão GRIPE Cura Com Limão Ginho no tempo é vazia O jeito que a coisa vai É pôr indústria a drogaria Tem vinho pra conjunticated Tênico com arco, pão, liquor, cerveja pros quis Laçados e rabos de galo Pra todos os males e todos os fins O Jucas chegou lá no alívio Se desminuindo querendo apagar Novou batida de jambo Recebeu o rambo, botou pra quebrar Gritura com limão, juro bebe a prazia Do jeito que a coisa vai, no tempo do ar lindo vira drogaria Gritura com limão, juro bebe a prazia Do jeito que a coisa vai, no tempo do ar lindo vira drogaria Batida de erva acideira, acideia tremedeira ou palpitação Pra quem tá doente do peito faz um grande efeito O licor de abrião, e toda velhice se aclava Se decaduava pra um velho tomar Meu tio bebeu lá na Arlindo e saiu tinindo pra ir furumfar Gritura com limão, juro bebe a prazia Do jeito que a coisa vai, no tempo do ar lindo vira drogaria Gritura com limão, juro bebe a prazia Do jeito que a coisa vai, no tempo do ar lindo vira drogaria Gritura com limão, juro bebe a prazia Do jeito que a coisa vai, no tempo do ar lindo vira drogaria Gritura com limão, juro bebe a prazia Alô, brother! Minha profissão é bicho, gato, samba o ano inteiro, falei pra você! Eu não falo gringo, eu só falo brasileiro, eu não falo gringo, eu só falo brasileiro, meu pacote foi criado lá no Rio de Janeiro, minha profissão é bicho, gato, samba o ano inteiro. Eu aposto, eu te gosto, contra Deus, I love you, bem melhor que hot dog, é rabada combo. Jerusalém comprou uma blusa dessas mediúse, fez a tradução, a frase que tinha no peito, Quando olhou direito, era um palavrão, eu falo gringo. Eu não falo gringo, eu só falo brasileiro, eu não falo gringo, eu só falo brasileiro, meu pacote foi criado lá no Rio de Janeiro, minha profissão é bicho, gato, samba o ano inteiro. Eu não falo gringo, eu só falo brasileiro, eu não falo gringo, eu só falo brasileiro, meu pacote foi criado lá no Rio de Janeiro, minha profissão é bicho, gato, samba o ano inteiro. Vou me dar meu terno branco, não precisa me vestir, bunda de malandro velho, não se ajeita em calça ali, Às vezes eu sinto um carinho por esse velhinho chamado Tio Sam, Só não gosta da prosa, apopeia, que armou na Coreia e não pede não, eu falo gringo. Eu não falo gringo, eu só falo brasileiro, eu não falo gringo, eu só falo brasileiro, meu pacote foi criado lá no Rio de Janeiro, minha profissão é bicho, gato, samba o ano inteiro. Tem gente que qualquer dia fica mudo de uma vez, não consegue falar gringo, esqueceu do português, Tu é daque, ele é rippo, ele é punk, todos dançam funk lá no Dancindês, Mas cuidado com esse paparito, o FMI tá de olho em vocês, eu não falo gringo, Eu não falo gringo, eu só falo brasileiro, eu não falo gringo, eu só falo brasileiro, Meu pacote foi criado lá no Rio de Janeiro, minha profissão é bicho, gato, samba o marinquedo, Eu não falo gringo, eu só falo brasileiro, eu não falo gringo, eu só falo brasileiro, Meu pacote foi criado lá no Rio de Janeiro, minha profissão é bicho, gato, samba o marinquedo, Meu pacote foi criado, eu só falo brasileiro, eu só falo brasileiro, Meu pacote foi criado lá no Rio de Janeiro, minha profissão é bicho, gato, samba o marinquedo, Eu não falo gringo, eu só falo brasileiro, meu pacote foi criado lá no Rio de Janeiro, É, lá vem o bom vivão, todo tranchando em seu carrão, bolada. Posa de doutor, diz que é amigo do castor, diz que não é bajulador, mas tá na cara, tá na cara. É, lá vem o Dom João, feito um galã tradicional do mando, pinta de cantor, filho de prevaricador, diz que jamais foi gigolô, mas tá no sangue, tá no sangue. Tem no pescoço uma guia de xangô, no gonga de vovô, ele é rogão. Mas é frequentador, habitual de show pornô, rei da boate Bataclã. É, lá vem o bam, 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 primeiro dano de karatê, nem conto. É levantador, de copo lá no arcoador, jamais brigou com brigador, mas tá no ponto, tá no ponto. É, lá vem o chá do Irã, com seu raibão e o camisão, pra fora. Tipo tentador, pra ir pra mão com gozador, ninguém ainda lhe sacou, mas tá na hora, tá na hora. Tem no pescoço uma guia de xangô, no gonga de vovô, ele é rogão. Mas é frequentador, habitual de show pornô, rei da boate Bataclã. É, lá vem o bam, 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 primeiro dano de karatê, nem conto. É levantador, de copo lá no arcoador, jamais brigou com brigador, mas tá no ponto, tá no ponto. É, lá vem o chá do Irã, com seu raibão e o camisão, pra fora. Tipo tentador, pra ir pra mão de um gozador, ninguém ainda lhe sacou, mas tá na hora, tá na hora. Bahia Quando o poeta falava, eu já sentia Que havia Um doce encanto no ar, uma magia Um dia Um dia O senhor do bom fim me chamou pra lhe ver Bahia Meu coração não sei porquê Ando apaixonado por você E Bahia Bahia A morena me beijou, me abraçou Me tirou pra dançar Me deu a mão e fomos passear Fui pedir licença ao meu pai, Oxalá Cantei uma voz, é para o povo dançar Jupei, ciriguela, o muco, caju e cajá Veio um cheiro nela, e como é bom iaia Na sexta-feira eu fui a Conceição Dancei um samba de roda batido na mão De avião, caminhão, ou mesmo pelo mar Juro, meu amor, que sempre vou voltar Bahia, querida, eu devo lhe dizer Minha querida Bahia, morena, é você Bahia, querida, eu devo lhe dizer Minha querida Bahia, morena, é você Meu samba sempre foi tirado do peito Quando sai, já sai com o meu jeito Com malícia e opinião Meu samba sempre foi mostrado direito Por favor, exijo respeito com a cor do meu pavilhão Meu samba sempre foi tirado do peito Quando sai, já sai com o meu jeito Com malícia e opinião Meu samba sempre foi mostrado direito Por favor, exijo respeito com a cor do meu pavilhão Samba de primeira é peão de ponteira Rodando na cera do chão Puro pau, pereira, é portela, é mangueira Quintal, gafieira e salão Falo de cadeira, sonora, madeira Samba de primeira mão Já tô na fogueira e levanto a bandeira do meu coração Brasil verde, amarelo, azul e branco É o meu brazão Coincidentemente a cor da tradição Brasil verde, amarelo, azul e branco É o meu brazão Coincidentemente a cor da tradição Meu samba sempre foi tirado do peito Quando sai, já sai com o meu jeito Com malícia e opinião Meu samba sempre foi mostrado direito Por favor, exijo respeito com a cor do meu pavilhão Samba de primeira é peão de ponteira Rodando na cera do chão Puro pau, pereira, é portela, é mangueira Quintal, gafieira e salão Falo de cadeira, sonora, madeira Samba de primeira mão Já tô na fogueira e levanto a bandeira do meu coração Brasil verde, amarelo, azul e branco É o meu brazão Coincidentemente a cor da tradição Brasil verde, amarelo, azul e branco É o meu brazão Coincidentemente a cor da tradição Vem chegando a tradição Vem chegando o chão Da passarela E pra falar nos sonhos de Natal Pedimos licença A nossa querida Portela Entre Oswaldo Cruz e Madureira Ele pôs sua bandeira E fez seu estado maior Senhor da fé E patrono da alegria Samba, jogo e valentia Comandou com um braço só Senhor da fé E patrono da alegria Samba, jogo e valentia Comandou com um braço só Com um braço só Com um braço só Já deitado em vagabundo Dei a volta pelo mundo Mas também já fiz o bem Com um braço só Vou viver a vida inteira Mandando em Madureira E em outras terras também Ó Natal Ó Natal Que saudade Foram dezenove carnavais Toda cidade era felicidade Sonhos bonitos Que já não voltam mais Vem e guia seus filhos No verdadeiro sonho Do seu coração Volta pra avenida iluminada Mostra pra rapaziada O que é a tradição Volta pra avenida iluminada Mostra pra rapaziada O que é a tradição Chegou, 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 chegou Mas só vem quem quer Quem é sonhador Como a gente é hoje Chegou, chegou Pra dizer o que é Respeitando os sonhos Do senhor da fé Vem chegando Vem chegando a tradição Vem chegando o chão Da passarela E pra falar nos sonhos de Natal Pedimos licença A nossa querida portela Entre os palco cruz e Madureira Ele foi sua bandeira E fez seu estado maior Senhor da fé E patrão da alegria São a jovem valentia Comandou com o braço só Senhor da fé E patrão da alegria São a jovem valentia Comandou com o braço só Com o braço só Com o braço só Oh Natal Que saudade Corônia e Céu Não tem nada mais Toda cidade É a felicidade Sonhos bonitos Que já não voltam mais Vem e guia seus filhos No terra tem o sonho Do seu coração Volta pra viriluminada Volta pra pateada O que é tradição Chegou, chegou Chegou, chegou Mas só vem quem quer Que é sonhador Como a gente é Chegou, chegou Pra dizer o que é Descendando os sonhos O Senhor da fé Chegou, chegou Mas só vem quem quer Que é sonhador Como a gente é Chegou, chegou Pra dizer o que é Rescendando os sonhos O Senhor da fé Chegou, chegou Mas só vem quem quer Que é sonhador Como a gente é Nem vem que não tem Pra cima de mim não vai dar Sou madeira de jequitibá É difícil de me derrubar Você já riou Você já riou Esse papo pra cima de mim A história que você contou Eu conheço do princípio ao fim Eu sei que você Tá afim de arrumar um trocado Mas eu não sou mané Por você não estou sendo enganado Vou lhe dar pra mão Não se esqueça de vir me pagar Mas se isso não acontecer Faço um samba e vou lhe envergonhar Você tem que saber Que pra sobreviver Não precisa enganar a ninguém Malandro sai dessa Segura depressa essa nota de 100 Você tem que saber Que pra sobreviver Não precisa enganar a ninguém Malandro sai dessa Segura depressa essa nota de 100 Nem vem Nem vem que não tem Pra cima de mim não vai dar Sou madeira de jequitibá É difícil de me derrubar Você já riou Esse papo pra cima de mim A história que você contou Eu conheço do princípio ao fim Eu sei que você Tá afim de arrumar um trocado Mas eu não sou mané Por você não estou sendo enganado Vou lhe dar pra mão Não se esqueça de vir me pagar Mas se isso não acontecer Faço um samba e vou lhe envergonhar Você tem que saber Que pra sobreviver Não precisa enganar a ninguém Malandro sai dessa Segura depressa essa nota de 100 Você tem que saber Que pra sobreviver Não precisa enganar a ninguém Malandro sai dessa Segura depressa essa nota de 100 O samba que eu fiz pra Maria Causou ciúmes em hotéis E quando soube a ironete Deu confusão Mas foi bem feito para mim Que fui querer tantas mulheres Se no meu peito eu só tenho Um coração Um coração O samba que eu fiz pra Maria Causou ciúmes em hotéis E quando soube a ironete Deu confusão Mas foi bem feito para mim Que fui querer tantas mulheres Se no meu peito eu só tenho Um coração Agora eu ando bonitinho Vou pela sombra do caminho E abraçado ao teu carinho Eu tenho paz no coração Não quero festa Nem seresta Não vou no samba Um tempão Tô pianinho Outro amor comigo não Tô pianinho Outro amor comigo não O samba que eu fiz pra Maria Causou ciúmes em hotéis E quando soube a ironete Deu confusão Mas foi bem feito para mim Que fui querer tantas mulheres Se no meu peito eu só tenho Um coração Agora eu ando bonitinho Vou pela sombra do caminho E abraçado ao teu carinho Eu tenho paz no coração Não quero festa Nem seresta Não vou no samba Um tempão Tô pianinho Outro amor comigo não Tô pianinho Outro amor comigo não Volta quando quiser A porta está aberta A casa é a mesma E uma coisa é certa Como você deixou Você vai encontrar A cadeira de palhinha Eu não mudei daquele canto Que eu achava que era feio E só pra seu espanto O nosso guarda-roupa Eu não mandei pintar Não mexi no quadro Do seu santo Nem nos seus retratos Não toquei na sua roupa Nem nos seus sapatos Isso também vai encontrar Como você deixou Na sala o sofá e o tapete Estão do mesmo jeito E a televisão Com aquele defeito Dá pra ver um futebol Ainda não me for A cortina essa anda Um pouco desgotada Também minha cabeça Meio espranqueçada É a poeira da idade E não tem jeito de limpar Tenho notado uma ruga Bem pequenina No canto da minha boca Mas em meio a tanta coisa Isso é coisa pouca É o simples traço Que a saudade Quis me desenhar Ando levando Os meus dias Calma a noite Uma bebedinha Outra como antigamente Mas você sempre soube Que se nunca reclamou Volta e vem ver Como é grande Essa verdade Diz um dito popular Que o amor não tem idade Venha me encontrar Do jeito que você deixou Volta e vem ver Volta e vem ver Como é grande Essa verdade Diz um dito popular Que o amor não tem idade Venha me encontrar Do jeito que você deixou Voltou Como folha trazida Pela tempestade Em busca de paz E de serenidade Ao antigo arvoreiro Que abandonou Mas Eu não vou perdoar Que foi tão inclemente O meu modo de ver Não tem jeito pra gente Se você não tem culpa Eu sou inocente Mentiu E a mentira É um mal Que se vê no semblante Traiu E quem trai um amigo Trai outro adiante O que deu foi bem pouco Pro muito que cobra Foi um artista Mas destruiu a obra Voltou Voltou Como folha trazida Pela tempestade Em busca de paz E de serenidade Ao antigo arvoreiro Que abandonou Mas Eu não vou perdoar Que foi tão inclemente O meu modo de ver Não tem jeito pra gente Se você não tem culpa Eu sou inocente Mentiu E a mentira É um mal Que se vê no semblante Traiu E quem trai um amigo Trai outro adiante O que deu foi bem pouco Pro muito que cobra Foi um artista Mas destruiu a obra O que deu foi bem pouco Pro muito que cobra Foi um artista Mas destruiu a obra Eu sou inocente Eu sou em dói